E você tá comigo, que o meu corpo é seu e que os meus hormônios se entendem contigo Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você É isso que cê vai dizer Foi no WhatsApp que aconteceu Tocou nossa canção Quando você atendeu Quem te viu o valor O quanto chorou O quanto bebeu Sou o passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos O quanto bebeu? O quanto bebeu? O quanto bebeu? Quero?